Música 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 Urra! O segredo agora é outro Se você não me segue no Instagram, segue aí Arroba Adriano Muralha 1 Se você quer divulgar sua marca Trabalhos, consultoria, divulgações, parceria Chama no contato que está passando na tela Acabei de tomar um café top Com termogênico E estou aqui daquele jeito fumaçando Cabelo estilo Bob Marley Maromba Galera, sou fã da Hungria Teve até música nova Dele já ir, já vai lá no canal dele acompanhar E toda vez que ele escuta Essa música da Hungria Eu fico viajando Fico viajando E eu vou fazer o react O react da música Para vocês Que se chama Amor e fé Acústico Hip hop Hungria Vamos lá Não vou mostrar para não dar direitos autorais Beleza? Então vamos lá Amor e fé Acústico Hungria Ó Vem comigo Vem comigo Vem vocês Agora, agora, agora Olha o som Tô aqui Tô aqui Na sua frente Meio bagunçado Seguei com o som O nome do som topado Que eu já vi o domingo Vem com o passado Se você não se lembra bem Nada é impossível Não galera, eu viajei Não é amor e fé Que eu vou fazer o react É um homem Pisando na lua Vamos ver Peraí Pisando na lua Pisando na lua Vem comigo Pisando na lua Ele já começa Hungria muito louco Não sei se é mais louco do que eu Porque ele começa com a música Falando a seguinte palavra Tem hora Ó Ó Ó Ó como ele começa a letra Tem hora que eu tenho maior vontade De pisar na lua É sacanagem isso, né Tem hora que eu tenho maior vontade De pisar na lua O mundo tá maior em guerra Tá maior em lealdade Tá bom Ele sente vontade de pisar na lua Porque o mundo tá maior em guerra E tá maior em deslealdade Hungria Eu também tenho vontade De pisar na lua, brother Tomar um pré-treino lá Deve ser massa Tomar um cafezinho Ó Eu na lua Nudo Tomando o meu café Com pré-treino Pra depois treinar Mas vamos voltar ao react Não Ele fala que tem maior vontade De fazer uma festa na lua E pra levar essa galera Pra lua, Hungria Tu já pensou No custo financeiro Não vale a pena não, brother Melhor fazer uma festa Fazer uma festa na quebrada Pô A gente gasta menos Tá entendendo Vale a pena não Já pensou Já pensou o que? Fazer uma festa na lua Tu tá louco Nunca passou isso Pela minha cabeça Nunca Eu já pensei Fazer festa em Nova York Tomando sucrilho Cleoques Já pensei Fazer festa Em Portugal Miami Las Vergas Mas na lua Brisa nessa ideia Brisa nessa ideia Tu tá ficando maluco Com o bicho No na lua Gravidade zero Tipo um astronauta De bermuda De chinelo Até sentei Pra fórmula 1 Pera aí Brisa nessa ideia De bermuda E de chinelo Até sentei Pra mandar 1 Manda 1 Que eu queria Um baseado Tu quer dizer pra mim Mandar 1 O que? Estrela que tá no meu astronauta Olha que eu tô mundo do trabalho Que eu sou do rolê Já tenho 28 Até 30 Ei Eu já tô com 28 Andar tentando me entender Tá acabadinho pra porra 28 anos só Cacete Com cara de 50 Acabadinho Meu grio Pô bicho Vamos lá Tipo Eu sou de sonho Baixo sonho Como eu tô andando Doze Caramba O cara gosta de carro baixo E o som Espancando no doze O meu carro Cara Eu gastei 10 mil reais E pra eu espancar Eu tenho que botar No número 100 O grio Quer espancar no doze É muito escroto Viu bicho Desumilde Zé Falei a lua E o asfalto Da lua A terra tá Embaixo Aqui A gente Continua Eu vou fazer Trece na lua Aqui não vai ter tarde Se eles fazem guerra A gente faz amor Na nave Não Aí também já tá Com prostituição Se eles fazem guerra A gente faz amor Na nave Peraí bicho Tô entendendo Tu vai fazer uma festa Na lua Beleza Aí vai levar a galera Toda pra lua Aí tu vai deixar Os teus amigos Vagando E vai pra nave Fazer sexo Com a tua gata Aí falta de consideração Né bicho Mas a festa Mas a festa É sua E o asfalto Da rua A ferra Da renal Pra que a gente Continua Eu vou fazer Trece na lua Aqui não vai ter tarde Se eles fazem guerra A gente faz amor Na nave 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 Meu mundo sempre Foi lunático Problemático Não Meu mundo sempre Foi lunático Sou problemático Nem precisava Tu ter falado Isso na música Porque o cara Que quer fazer Uma festa Na lua No mínimo Ele é louco Claro que o cara É lunático E problemático É um problema Do cacete Pra fazer uma festa Na terra Imagina fazer uma festa Na lua O problema Que não dá Mais do que Fantástico Obstitivo Bom Aquele que a NASA Foi que Eu esqueci Meu som Você tá fazendo bem As estrelas do céu É um negócio É um negócio na lua, a gravidade zero, tipo um astronauta de belude de chinelo, até fontei pra mandar o pra ver se é a real, se a culpa das estrelas ficar no meu alto astral, que eu dou muito trabalho, que eu sou do rolê, já tenho 48, já tentando te permer, é que eu sou meio bipolar, gosto de fazer pose, gosto do carro baixo, só encontro a número 12. Tchau, tchau.